Hey guys, seja bem-vindo ao décimo episódio da série sobre writing PCL do 3D e hoje nós vamos aprender como implementar um túnel certo então para que a gente possa criar um túnel primeiramente a gente vai precisar de alguns conceitos básicos então vou puxar aqui nossa lousa digital para que a gente possa primeiramente entender esses conceitos e aí depois a gente começar a codificar lembrando que à medida que a gente vai codificando vai surgindo momentos de explicações e a gente vem aqui para nossa lousa digital para a gente poder fazer todas essas explicações primeiramente vamos habilitar aqui a nossa grade para que a gente possa desenhar aqui a nossa tela vou imaginar que nossa tela seja mais ou menos isso daqui e aí a gente vai ter a nossa pista vamos fazer a nossa pista mais ou menos isso aqui beleza mais ou menos isso a nossa pista o que é que vai acontecer a gente vai ter pra gente desenhar um túnel a gente vai ter que ter uma estrutura de um segmento vamos traçar um segmento aqui vamos imaginar que eu vou colocar um túnel nesse segmento aqui ó então o que é que vai acontecer esse segmento a gente tem as coordenadas xy dele projetado aqui na nossa tela só que o que a gente não sabe é a altura que esse segmento vai ter porque porque esse segmento ele não tem altura então o que acontece para que a gente estabeleça um túnel a gente precisa de um segmento que está associado àquele túnel então a gente vai precisar definir uma altura vamos tentar rabiscar aqui fazer aqui de uma outra cor assim mais ou menos então a gente vai ter um túnel aqui uma estrutura vai ser algo mais ou menos assim deixa eu só fazer isso aqui um pouco melhor aí ele vai ter uma outra parte aqui e aí a gente vai ter basicamente isso vai ser o nosso túnel deixa eu só fechar aqui fechar aqui e aí a gente vai ter uma altura aqui ó que a gente vai tracejar assim bem vamos dar uma pintada aqui só pra gente poder ter uma visão melhor então aqui ó é a parte pintada do nossa do nosso muro do túnel a gente vai ter uma outra parte ao pintado aqui a gente vai ter também essa parte pintada aqui então pra que a gente possa fazer isso a gente precisa determinar uma altura aqui ó então nosso turno vai ter que ter uma altura então a gente vai ter que no momento em que for implementar um código fazer a projeção desse túnel no nosso a tela levando em consideração uma altura que a gente vai adotar a gente adotou lá que a largura da 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 estrada lá na nossa pista é de dois mil certo então duas mil unidades de comprimento no mundo real então a gente vai adotar lá um valor para o nosso túnel para a altura do nosso túnel que a gente vai dizer lá que ele vai ter sei lá cinco mil então a altura do nosso túnel vai ser de cinco mil certo e aí uma vez que a gente esteja de posse disso das coordenadas já projetadas aí é fácil muito fácil renderizar e depois a gente vai criar um método para renderizar certo mas vai existir um problema quando a gente chegar em colina então quando a gente chega nas colinas a gente vai perceber que aquela ideia da curva que a gente tem mais ou menos assim uma colina a gente vai ter um túnel na colina vamos imaginar que ele vai estar aqui ó a altura do nosso túnel vai estar aqui mas o que vai acontecer como a gente vai precisar fazer todas as renderizações é dos segmentos para renderizar o túnel a gente vai chegar no momento em que não vai dar para renderizar esse segmento dessa forma aqui por quê? porque a gente vai perceber que ele está numa altura maior do que esse cara aqui então quando ele renderizar esse cara aqui a gente vai ver quando a gente estiver aqui por exemplo vamos imaginar que a gente esteja aqui quando a gente estiver aqui por exemplo a gente vai conseguir ver esse cara renderizado aqui só que ele vai renderizar para cá também ele vai renderizar a altura toda só que a gente está aqui ó então essa altura que a gente vai ver a gente vai ver ela vindo para cá a gente vai ter um surrealismo então o que a gente vai ter que fazer? a gente vai ter que fazer um clipping certo? então a gente vai fazer um clipping nessa altura da mesma forma como a gente fez no sprite certo? então a gente vai ter essa altura y aqui e a gente vai ter altura do segmento anterior vamos imaginar que seja aqui por exemplo então o que a gente vai fazer? a gente vai pegar a altura do segmento atual menos o segmento anterior a gente viu que isso vai dar um número positivo esse número positivo indica que ele está o quê? depois da colina se ele tiver um número menor que zero significa que ele deve estar aqui na frente da colina ou no topo da colina e se for igual a zero significa que ele está sobre o segmento a gente já viu isso no sprite essa mesma ideia continua só que a questão do clipping muda com a questão de ser um túnel porque lá no sprite a gente verificava o clipping de acordo com a altura de destino só que aqui o clipping o que a gente vai fazer? a gente vai pegar a altura desse segmento aqui da posição y do nosso túnel menos o nosso clipping e aí a gente vai ter o clip de altura que a gente vai chamar de clip h uma vez que a gente esteja de posse desse cara a gente vai ter que verificar que esse clip ele vai ter que ser menor que a altura dessa boca desse túnel aqui se o nosso clip é menor que essa altura dessa boca do túnel significa então que a gente tem algo para ser renderizado aconteceu da colina ser muito alta e da gente não ter essa boca aqui o que significa se a gente não tem essa boca do túnel então significa que a gente não tem o que ser renderizado por quê? porque a gente não tem essa abertura aqui para ser renderizada certo? bem, então basicamente é isso mas como é que a gente vai determinar? então a gente vai determinar o seguinte a gente vai determinar essa posição y aqui que vai ser igual para todas a gente vai chamar de py por que py? porque vai ser o y projetado na tela então esse p vai representar o de projetado o de project ou de projection tanto faz como tanto fez o importante é que esse p vai representar a projeção de y na tela e a gente vai ter que adotar também uma altura para esse cara aqui e a gente vai dizer então que esse cara aqui vai ser 20% dessa altura aqui certo? então 20% de 5.000 vai dar o que? vai dar 1.000 então essa altura aqui ela vai ser de 1.000 unidades de comprimento então para que a gente determine veja bem para que a gente para que a gente determine essa altura dessa boca aqui o que a gente tem que fazer? a gente tem que pegar o y aqui que é o nosso segmento atual certo? a gente tem que pegar esse p de y e tem que pegar essa altura aqui que eu vou chamar de h certo? essa altura aqui eu vou chamar de h que vai ser a altura dessa dessa parte aqui do túnel certo? então o que é que vai acontecer? para que a gente determine quanto de espaço eu tenho aqui eu sei que quanto mais para baixo eu tiver maior vai ser o y então eu tenho que fazer o seguinte para eu determinar esse espaço aqui quanto é que eu tenho aqui o que é que eu vou fazer? eu vou fazer então y menos o p de y mais h por quê? porque esse cara aqui mais esse que é essa altura vai dar para a gente esse pedaço todo aqui então perceba imagine o seguinte eu tenho esse pedaço todo aqui certo? e eu tenho vou até fazer de uma outra cor esse outro pedaço todo aqui que vem até esse y então quando eu pego esse pedaço todo grandão que eu pintei aqui na cor laranjada e tiro esse verde o que acontece? o que vai sobrar para a gente? vai sobrar esse pedaço aqui que é a boca do nosso túnel então é essa instrução matemática que a gente vai utilizar para a gente poder fazer o clipping e aí o que é que vai acontecer? a gente vai verificar se o clipe que a gente tem é menor que isso daqui se for menor significa que ele está sendo menor que essa boca aqui então a gente tem algo para ser renderizado certo? se não fosse então a gente não tem o que ser renderizado certo? então vamos começar a codificar o algoritmo e à medida que a gente for codificando eu volto aqui para a nossa lousa digital caso seja necessário para que a gente faça explicações mais detalhadas vamos voltar aqui então e vamos lá para o nosso algoritmo então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte a gente vai criar aqui uma classe que vai representar o nosso túnel então eu vou criar uma classe aqui chamada túnel eu vou criar ela aqui antes de line certo? vamos voltar aqui até antes da classe line a gente vai criar ela aqui certo? porque eu vou criar aqui eu poderia criar em qualquer lugar eu vou criar aqui apenas por conveniência já que a gente vai utilizar essa classe túnel que vai ser dentro de line então eu vou declarar ela aqui antes beleza então eu criei aqui o que o túnel vai ter? ele vai ter o deslocamento que eu vou chamar de offset x certo? porque esse deslocamento é a boca do nosso túnel certo? deixa eu só trazer a nossa lousa aqui novamente eu falei que toda vez que a gente precisasse da nossa lousa para fazer a explicação eu traria ela aqui para a gente então vamos lá então o que é esse offset x? é esse deslocamento aqui eu quero que esse cara aqui fique nessa posição eu quero que esse cara aqui fique nessa outra posição então eu vou ter que fazer o que? o deslocamento chamado offset x porque eu tenho que fazer o deslocamento em x isso basicamente é aquilo que a gente já fez nos vídeos anteriores para posicionar o nosso rubble nossa grama e por aí vai certo? então é isso que a gente vai fazer porque a gente vai ter aqui no caso a gente vai fazer renderização de retângulos então a gente vai ter aqui três retângulos um, dois e três e que a gente vai ter essa impressão essa ideia de túnel certo? vamos voltar nossa lousa digital aqui daqui a pouco se for necessário eu trago ela novamente vamos então aqui declarar ele com o valor inicial de zero vamos definir aqui um título por que um título? porque vai que você quer fazer colocar um título no rodapé do túnel naquela parte vamos puxar aqui novamente a nossa lousa digital vamos imaginar que você queira colocar um título aqui nessa parte aqui do túnel nessa parte superior do túnel então eu falei rodar para fazer no cabeçalho rodapé não rodapé lá embaixo no cabeçalho do túnel então vamos imaginar que eu quisesse colocar aqui no cabeçalho do nosso túnel um título sei lá alguma coisa para representar o nome daquele túnel certo? na maioria das vezes quando você está dirigindo o seu carro que você vai entrar em um túnel normalmente tem túnel Mário Covas por exemplo ou túnel não sei lá das quantas coisa e tal então vamos lá basicamente a gente pode fazer isso e vai criar estrutura mas eu não quero colocar um título não importa a gente só vai deixar a estrutura pronta certo? então vamos lá então a gente já criou a nossa classe túnel então vamos fazer o seguinte vamos criar declarar aqui inline a propriedade de um objeto do tipo túnel então vamos colocar aqui túnel vamos deixar ele com o valor nulo certo? não definido aqui e aí o que vai acontecer? como a gente não definiu o valor para ele a gente vai dizer que o tipo dele é o tipo túnel para que a gente possa ter acesso a autocompletação uma vez que a gente tenha feito isso a gente também vai mudar um pouco o nosso método jaw sprite porque a gente vai colocar para ele retornar o objeto atual porque eu vou fazer isso? para que eu possa fazer chamadas encadeadas certo? para que eu não precise reutilizar o objeto ou criar uma variável para poder fazer isso através da chamada do draw sprite eu posso chamar um outro método aqui que no nosso caso vai ser o drawTunnel vamos padronizar recebendo os mesmos argumentos render câmera e player e aí a gente vai agora definir os tipos de de objeto então aqui vai ser o tipo render aqui vai ser câmera e aqui vai ser player beleza o que a gente vai fazer agora? vamos verificar o seguinte para que a gente possa desenhar um túnel a gente tem que verificar se existe o objeto túnel certo? então se túnel então se existe um objeto túnel definido a gente vai realizar o processo de renderização a gente vai começar obtendo aqui os nossos objetos screen e world do nosso objeto points que representa os pontos no mundo e na tela vamos precisar também da nossa do nosso clipe para que a gente possa fazer aquele procedimento que eu havia falado igual clip vamos precisar também da nossa escala lembrando que a escala é a nossa razão de proporcionalidade ela que deixa tudo bem arrumadinho a gente vai precisar também do nosso offset x e aí a gente vai fazer túnel já que tem um túnel vamos fazer o seguinte vamos fazer então criar aqui para que a gente ficar invocando através do objeto vamos criar aqui uma variável local túnel e vamos dizer aqui túnel a gente precisa a gente não precisa mais ficar usando desse a gente pode só utilizar túnel e aí ponto offset x beleza agora vem a parte boa do negócio que é quando a gente começa a criar o algoritmo para a projeção então vamos fazer o seguinte vamos definir o tamanho dele no mundo o outro h certo então a altura dele no mundo vamos dizer que o tamanho dele vai ser de 5 mil só que tem um detalhe lembra que a gente faz colinas através da função seno a gente está fazendo colinas assim então vai chegar em momentos que a gente vai ter valores muito baixos valores muito altos então o que a gente vai fazer a gente vai fazer nesse caso a gente vai somar para que o nosso túnel ele tenha uma altura é aceitável razoável para que ele fique nivelado o que a gente vai fazer com ele a gente vai então somar certo a altura negativa do mundo com a altura que a gente vai vai adotar agora como assim novamente o nosso segmento se a gente define valor negativo ele vai ficar mais abaixo o valor positivo ele vai ficar mais acima então ele vai ficar fazendo aquela colina que é o que a gente faz com a função seno ela é uma função periódica em que ela vai ter adotando um ponto referencial a qualquer vamos imaginar que seja o primeiro ponto de referência seja o que vai ser crescente então ele vai crescer chegar a um ponto de máximo depois vai cair chegar no ponto de mínimo vai crescer novamente chegar a um ponto de máximo depois novamente cair até chegar a um ponto de mínimo e assim vai e é por isso que a gente fala que a função seno e cosseno são funções trigonométricas periódicas porque ele tem sempre esse período de repetição então o que a gente vai fazer a gente vai precisar do valor positivo então a gente vai vir aqui no nosso arquivo útil.js e vai acrescentar aqui abs abs representa valor absoluto um valor em módulo então quando a gente fala valor em módulo a gente tem que lembrar da matemática certo? porque aqui um módulo representa outra coisa quando a gente utiliza o operador de módulo significa resto da divisão então quando a gente fala valor absoluto em matemática é o mesmo que um módulo que é o que? que é o valor positivo certo? se ele é negativo a gente descarta o sinal de menos você torna ele positivo certo? então abs a gente vai pegar o valor positivo aqui dele o outro ponto y porque se a gente não fizer isso a gente vai ter surrealismo no túnel às vezes você vai puder você vai passar até por cima do túnel o túnel vai estar abaixo de você você vai navegar em cima do túnel ou você pode ver coisas faltando então você pode ter um surrealismo lá completamente fora da realidade então vamos fazer o seguinte const como eu falei o p de y aqui vai ser a projeção em y a gente vai utilizar o nosso round para arredondar o valor e como é que a gente faz a projeção? daquele jeito lá 1 deixa eu colocar o parênteses aqui 1 menos a gente tem que fazer o outro a gente tem que fazer a altura aqui no mundo menos a altura da câmera câmera ponto y isso daqui multiplicado pela nossa escala quando a gente faz até aqui multiplicando pela escala a gente está fazendo a projeção no nosso plano de projeção quando eu faço esse 1 menos esse valor aqui projetado nosso plano de projeção eu estou fazendo a projeção indo para a tela e para poder ir para a tela eu tenho que fazer vezes a câmera ponto screen ponto mypoint ponto y beleza aí o que a gente vai fazer agora a gente vai definir o seguinte que a nossa altura aqui perceba esse p de y é a altura do muro do túnel a gente vai definir agora a altura daquele cabeçalho aquele retângulo menorzinho que vai formar a boca do túnel certo? então esse retângulo menor eu vou dizer que ele vai ter o que? 20% da altura do mundo certo? então eu vou fazer o seguinte aqui vou fazer aqui vou chamar ele de h então eu vou fazer aqui round aí eu vou fazer word h word h vezes 0.2 vezes a nossa escala vezes o nosso mypoint que eu tenho que chamar a câmera primeiro camera screen ponto mypoint ponto y perceba que o que a gente está fazendo aqui é justamente projetando a altura esse h aqui na nossa tela lembrando que isso daqui é comprimento certo? então quando a gente está em comprimento a gente não utiliza um menos lá porque é para a coordenada em y então aqui eu quero comprimento então como é comprimento eu vou usar então aqui 20% dessa altura vou multiplicar pela escala e aí vou multiplicar pelo ponto médio da nossa da nossa coordenada y na tela certo? beleza então o que é que eu vou fazer aqui agora vou agora fazer o nosso clipe então conste clip h vai ser igual então se tiver um clipe para ser feito a gente vai utilizar a mesma ideia lá max entre 0 e screen ponto y lembrando que esse screen ponto y é o y do nosso segmento que foi projetado na tela menos o clipe lembra lá que eu falei aquela explicação que eu dei agora há pouco então essa explicação é a que a gente está fazendo o clipe h certo? e aí para a gente definir se tem um clipe o que a gente vai fazer? se o clipe h for menor que screen ponto y menos o p de y mais h novamente essa é a explicação toda que eu dei lá certo? então deixa eu só trazer a nossa lousa digital para que não fique dúvidas então olha só isso daqui é o clipe que a gente está fazendo estou pegando então essa posição aqui menos o clipe que é o clipe armazena a posição y do segmento anterior então estou fazendo esse segmento menos esse isso daqui vai dar um valor positivo certo? eu tenho que verificar se esse valor está dentro desse intervalo dessa boca desse túnel aqui certo? o que é o h? o h é esse comprimento aqui certo? então eu estou fazendo o h aqui em função do nosso ponto médio da nossa tela certo? para determinar essa altura aqui beleza determinando essa altura então para que eu possa determinar se o clipe h está dentro desse intervalo da boca aberta do túnel aqui essa boca aqui esse tamanho aqui eu preciso obter através de que? pego esse valor y lembrando que o y mais abaixo é um valor positivo é maior mas acima é um valor menor então eu pego esse y menos essa posição y mais a altura h certo? então eu vou ter altura daqui até aqui certo? e aí quando eu faço esse y menos esse daqui foi por isso que eu fiz esses dois segmentos aqui um laranjado e um verdinho e um verdinho o verdinho está vindo daqui para cá até aqui e o alaranjado está vindo daqui até aqui então quando eu pego esse alaranjado que é isso tudo menos esse verdinho que é daqui até aqui o que sobra? sobra essa parte aqui que é o que interessa para a gente que é a abertura da boca do túnel então aqui o que a gente vai fazer? se o nosso clip h for menor que essa abertura aqui a gente é seguro então fazer uma renderização certo? então vamos fazer isso aí beleza então para que a gente possa fazer isso a gente vai ter que definir também uma cor para o túnel certo? eu ainda não declarei aqui quer dizer não declarei lá mas eu já vou vamos fazer logo isso aqui em colors vamos declarar aqui uma cor vamos chamar aqui de túnel certo? túnel e vamos deixar assim por enquanto como os outros lá que não tem cor definida e vai ser definida lá no método create beleza então a gente vai fazer o seguinte vai fazer const color igual a colors ponto túnel e aí a gente vai fazer agora que a gente vai começar a fazer a renderização do negócio certo? então aqui a gente vai invocar o jaw polygon para a gente renderizar então render ponto jaw polygon e aí o que acontece o jaw polygon ele primeiro recebe a cor então vamos passar a cor vou chamar color aqui então deixa bem vamos dar nossa lousa puxar nossa lousa aqui para a gente ter a visão então esse primeiro retângulo aqui ele vai estar na posição zero e na posição yp já esse aqui ele vai ser o que? ele vai ser a posição p de y continua o p de y só que quem vai acontecer a gente vai pegar o screen ponto x menos o screen ponto w o que é o screen ponto x é o ponto médio do segmento o w é esse comprimento aqui certo? então vou pegar o screen ponto x menos o w e aí vezes o nosso offset se o offset for 1 por exemplo então ele vai fazer com que o cara venha pra cá certo? se ele for 1.3 então ele vai ser 130% a menos a vir mais pra cá então o objetivo do offset é justamente fazer esse deslocamento pra cá se eu coloco se eu deixo o offset como zero o que vai acontecer esse cara aqui ele vai terminar aqui então ele vai fechar tudo isso daqui ele vai fechar isso aqui tudo e vai também fechar tudo isso daqui então a gente não vai ter um túnel a gente vai ter uma parede certo? então o nosso objetivo aqui é estabelecer o que o offset x ele seja um valor em que ele tenha por exemplo o valor menos 1 o que que pode acontecer por exemplo a gente poderia ter um túnel aqui que fosse só metade da pista então o offset sendo o offset x sendo zero nesse caso pro lado esquerdo certo? e aí no caso a gente teria um problema porque a gente teria que ter um outro offset x porque o offset x que é utilizado aqui é o mesmo que é utilizado aqui mas aí na questão de programação você poderia ter por exemplo um offset x pro lado esquerdo um offset x pro lado direito e aí você poderia fechar certo? essa parte da pista e deixar só essa parte aqui aberta ou fechar essa parte e deixar só essa aqui aberta isso depende do tipo de jogo que você está querendo construir o nosso objetivo aqui é didático é apenas mostrar como é que você pode fazer certo? então uma vez que a gente sabe que a gente pode fazer tudo isso a gente vai manter apenas um offset x então se o offset x for zero vai zerar tanto pra esquerda como pra direita e os caras vão ser renderizados aqui no meio fechando a pista toda certo? então o nosso objetivo aqui é ter pelo menos o valor 1 ou um ponto alguma coisa que permita que esse cara venha pra cá e que esse cara aqui vá pra lá e seja posicionado na posição correta certo? vamos voltar aqui então então aqui eu vou fazer o seguinte novamente screen opa primeiro eu vou colocar a posição zero e py certo? agora eu vou deslocar para a direita então vai ficar screen.x menos screen screen.w vezes o nosso offset x e aí a posição y continua a mesma certo? deixa eu esquecer de pôr a vírgula aqui vou colocar aqui também antes que eu esqueça aí eu vou fazer o próximo aqui que vai ser screen.x menos screen.w vamos puxar a lousa aqui para mostrar esse cara que eu estou fazendo é esse cara aqui deixa eu puxar nossa lousa digital novamente para que você possa ter uma visão melhor então olha só olha só esse cara que eu estou fazendo é esse cara aqui deixa eu até marcar aqui uma cor diferente é esse cara aqui esse cara aqui ele vai manter a mesma posição em x mas a altura que é o nosso y vai depender do nosso clipe porque lembra da colina? então o nosso clipe tem como objetivo fazer isso então o que a gente vai fazer? a gente vai pegar a posição y dele aqui menos o nosso clipe h certo? então esse cara aqui vai ser menos o nosso clipe h beleza então vamos lá então vamos fazer então o nosso screen ponto y menos o nosso clipe h e aí aqui novamente vai ser a posição 0 e aí vou voltar aqui novamente deixa eu buscar nossa lousa digital aqui novamente esse cara aqui essa posição y é a mesma dessa então a gente também vai ter que fazer o nosso menos clipe h para que ele fique uma linha correta então se eu faço um corte ele veio para cá então ele tem que desenhar assim porque se eu não faço isso ele vai desenhar algo assim totalmente torto a gente tem que deixar o nosso mundo de forma bem definida certo? beleza então aqui vai ser 0 screen ponto y menos clipe h como eu havia explicado anteriormente beleza aí o que é que vai ficar faltando aqui a gente vai ter que renderizar a parte direita e a gente vai ter que renderizar o topo certo? do nosso túnel vamos fazer logo o topo do nosso túnel porque a parte direita a gente faz um ctrl c ctrl v porque a parte direita é isso aqui vamos fazer então a parte direita que é mais rápida é fazer um ctrl c ctrl v e mudar aqui aqui onde é mais ou quer dizer onde é menos vira mais certo? e o resto continua do jeito que está mesmo a gente não mexe certo? quer dizer a gente vai mexer sim porque a gente precisa definir que esse cara aqui por exemplo vamos definir ele como sendo camera.screen.width que seria então aqui novamente vamos puxar a nossa lusa digital a gente está fazendo o seguinte a gente está pegando então e definindo que a gente vai pegar aqui certo? a gente vai pegar um ponto aqui a gente vai pegar um ponto aqui e a gente vai puxar para cá depois vai manter aqui e depois vai fazer para cá e assim a gente fecha o nosso o nosso o nosso retângulo então aqui ó ponto A ponto B ponto C ponto D certo? então é isso que a gente vai ter vamos lá de novo então dando continuidade a gente vai fazer o seguinte aqui então aqui vai ser camera.screen.width PY aqui são os pontos B e C e aqui o ponto D que vai ser camera.screen.width beleza agora a gente precisa renderizar o nosso topo o nosso topo a gente vai fazer de uma forma muito rápida certo? a gente não vai quebrar muito a cabeça com ele por quê? porque a gente vai utilizar como o topo aqui ó é esse cara aqui ó a gente poderia simplesmente dizer para ele renderizar só esse pedacinho aqui certo? mas aí para a gente não ter que ficar redefinindo ou fazendo as coisas a gente pode definir logo ele como sendo esse retângulo daqui até aqui ó tudo isso daqui a gente pode fazer isso aqui ó não tem problema em fazer isso aqui ó pode definir isso aqui todo ou como eu falei a gente pode definir só esse pedaço aqui ó certo? eu vou definir isso aqui todo porque aí o algoritmo fica mais rápido para não fica mais rápido fica mais rápido para a gente implementar certo? como é didático ele fica mais rápido para a gente implementar porque aí aqui vai ser a coordenada zero o P de Y aqui vai ser a coordenada screen width e P de Y e aí o restante vai ser a nossa altura que a gente vai definir daqui a pouco que a gente já definiu mas a gente vai fazer daqui a pouco que é o PY mais H certo? essa altura aqui ó que é esse pedaço aqui ó daqui até aqui é o P de Y mais H beleza? então vamos então dar continuidade e vamos fazer esse negócio acontecer então vamos fazer o seguinte render então a gente vai renderizar o topo a gente poderia fazer o seguinte aqui ó coloca aqui left face opa left face que seria a face esquerda do túnel aqui seria right face e aqui a gente poderia colocar como top face que seria aquela face do topo e a gente faz agora render.dual poligon passando a cor color e aí passando o seguinte 0 PY certo? depois câmera.screen ponto with depois a gente vai continuar com o nosso PY certo? agora a gente vai altura vai mudar o câmera.screen.with continua porque eu ainda estou na mesma coordenada da X mais o Y aqui vai ser o quem? vai ser o P de Y mais H que é a nossa altura e aí o outro vai ser o 0 e P de Y mais H aí fechou já isso aqui nosso túnel está pronto certo? basicamente construir o túnel é só isso não tem mais nada além disso certo? e a gente pode agora fazer criar estrutura aqui para fazer um nome né? então vamos fazer o seguinte se se túnel ponto title que seria o título do túnel então se tiver um título o que a gente vai fazer? vamos fazer um render context a gente não fez lá a gente não fez uma estrutura em render para fazer um draw para desenhar texto né? para fazer renderização de texto bem então como a gente não fez isso a gente pode criar isso aqui agora certo? apenas como é didático eu não vou criar isso a menos que a gente vá utilizar isso depois de algum momento aí eu posso mudar o algoritmo criando esse método lá e aí depois a gente move isso daqui para lá certo? mas por enquanto a gente vai deixar aqui mesmo certo? como falei é algo didático então render context igual a render ponto render context e aqui a gente vai agora fazer o seguinte render context ponto save bem a gente esqueceu de definir algumas coisas ali na no na no nosso no nosso túnel tipo a cor do título certo? também um tipo de alinhamento mas eu vou deixar o alinhamento padrão aqui e vou deixar uma cor padrão também certo? eu vou deixar uma cor padrão mas a gente poderia fazer isso lá mas eu não vou fazer isso aqui e também poderia também definir o tamanho o tamanho e o tipo de fonte tudo isso aqui eu vou deixar padrão aqui então eu vou dizer que a fonte vai ser então olha só a fonte ela vai ser eu quero que ele fique centralizado no topo certo? então eu vou dizer que a fonte dele vai ser metade da nossa altura certo? então eu vou fazer o seguinte que a fonte aqui em pixels vai ser h vezes 0.5 então metade da nossa altura pixels e eu vou dizer que vai ser monospace certo? monospace é bom eu gosto de utilizar porque ela tem os tamanhos o tamanho igual né? todas as letras tem o tamanho igual bem então eu vou fazer render context ponto é fio style vou colocar aqui como sendo blue por enquanto certo? como falei eu vou definir umas cores padrões aqui deixar padronizado mas depois nada impede que nessa série ou você mesmo possa fazer a atualização aí no código e a gente vai ter o texto align e eu vou colocar aqui igual a center e a gente vai ter aqui o render context ponto é text baseline vou colocar igual a middle beleza então o que que está acontecendo aqui eu vou explicar rapidamente como é que funciona o texto align e o texto baseline caso você não saiba como é que funciona isso no canvas 2D basicamente vamos pegar aqui o nosso estrutura quando você está no texto baseline vou até puxar um pouco aqui deixa eu tirar nossa grade agora a gente pode tirar nossa grade então quando a gente está por exemplo fazer aqui um segmento aqui qualquer bem vamos imaginar que a gente definiu o nosso texto lá numa posição x e numa posição y o que que vai acontecer a posição x e posição y é esse cara aqui a posição dessa linha aqui horizontal quando eu digo que eu quero no texto baseline top o texto ele fica embaixo da linha quando eu falo que o texto tem que ser bottom o texto baseline é bottom então o texto vai ficar em cima da linha então o que acontece aqui tudo está sendo em função tudo está sendo em função da linha então é por isso que chama texto baseline porque a linha base então essa linha é a linha de base então se eu falo top a linha fica acima do texto se eu falo bottom a linha fica abaixo do texto e se eu coloco meio middle ele fica assim no texto certo? o texto fica assim fica alinhado o centro do texto fica alinhado aqui no meio da linha certa linha passa pelo meio do texto então o texto fica sendo alinhado certo? ou a linha ele fica alinhado aqui de tal forma que a linha ela fica passando pelo meio do texto então é isso que a gente vai fazer certo? já o textalign o que acontece o textalign é a mesma coisa só que em vez de ser uma reta horizontal ela é uma reta vertical então se eu faço por exemplo left significa que o texto aqui a reta vai ficar à esquerda do texto se eu escrevo right significa que esse segmento a linha ela vai ficar à direita do texto então é assim que você tem que posicionar na hora que você for posicionar os textos utilizando o canvas 2d você tem que ter essa ideia de alinhamento quando eu faço center o que acontece o texto ele fica no centro ele fica centralizado aqui na linha certo? então a linha significa por exemplo se isso daqui tudo sei lá é 30 certo? se isso aqui tudo é 30 então significa que é 15 para cá 15 para lá e ele fica alinhado certo? então aqui esse center vamos imaginar que o comprimento disso aqui seja 15 se aqui tudo é 15 não 30 vamos imaginar que isso aqui tudo seja 30 então para que isso fique alinhado no centro então eu tenho que ter que 15 tem que ser para cá e outro 15 tem que ser para lá para ele ficar alinhado no centro e é isso que center faz em texto align ele alinha certo? ele deixa o texto centralizado aqui nessa linha vertical beleza uma vez que a gente tenha entendido isso a gente agora já pode ir para o próximo da continuidade aqui que o próximo passo é fazer a renderização então a gente vai renderizar o nosso texto agora certo então a gente vai fazer o seguinte vai fazer então render context ponto fio colocar opa fio text e aí a gente vai colocar o texto né que a gente está pegando que é tunnel ponto title que é o título a posição vai ser a screen vou posicionar então screen.x vai ser a posição no centro claro certo? coordenada central e o y vai ser o p de y mais h vezes 0.5 vai ser metade posição y vai ser metade dessa altura aí certo? beleza uma vez que a gente tenha feito isso a gente agora pode já a nossa estrutura de 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 túnel já está criada a gente precisa agora apenas invocar esse método a gente vai invocar esse método lá no lá no render na renderização de sprites então vamos descer lá na renderização de sprites a gente tem aqui ó pronto aqui então quando eu faço draw sprite como eu coloquei para ele retornar um objeto desse segmento eu posso fazer justamente essa chamada encadeada e aí eu vou fazer aqui draw tunnel passando o nosso render passando o nosso player ou player não câmera primeiro e depois o nosso player beleza vamos fazer com que esse método também retorne o objeto aqui no finalzinho dele para que a gente pode continuar fazendo as chamadas encadeadas return desse objeto atual beleza pronto a gente já fez isso então a gente já está fazendo a renderização aqui certo mas ainda a gente não definiu onde é que vai estar esse segmento vamos definir um segmento aqui por exemplo na curva certo nessa colina aqui vamos já fazer isso aqui rapaz a gente poderia adotar um um segmento aqui padrão só para testar mas em vez de fazer isso vamos fazer logo um negócio acontecer de forma real se acontecer algum erro aí no meio do percurso a gente arruma esse negócio aí então vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui chamar isso aqui de túneis então aqui vai ser nossos túneis e aí vou fazer assim se i for maior qual é o valor que a gente escreveu ali foi mil não foi? foi mil? deixa eu ver aqui nossa colina rio mil e ele vai até mil setecentos e vinte né então se i maior que mil e i menor que mil setecentos e vinte a gente vai fazer o seguinte a gente vai criar aqui um objeto do tipo túnel beleza criamos o objeto vamos dizer então vamos atribuir logo que line ponto túnel vai ser igual a esse túnel vamos definir o offset dele lembra que a gente definiu lá que o nosso que o nosso rubble ele vai o nosso rubble ele vai até cento e trinta por cento a menos do da nossa largura da pista então a gente vai fazer a mesma coisa então dizendo então que o túnel ponto offset x vai ser igual a um ponto três e a gente vai definir o seguinte como a gente ele vai começar o primeiro segmento aqui vai ser na posição mil e um então na posição mil e um o que eu vou fazer vou fazer se i igual a mil e um eu vou definir então aqui que a cor do túnel line.colors ponto túnel vai ser igual a branco e o título do túnel eu vou definir como sendo túnel o túnel rising pseudo 3d beleza vamos só falta a gente definir aqui as cores que a gente vai definir aqui então se for dark colors eu vou definir então como dark blue dark blue opa colocar aqui esqueci de pôr aqui rapaz é túnel e aqui eu vou colocar puxa aqui pra gente ter uma visão melhor rapaz e aqui eu vou colocar túnel colocar apenas blue beleza então se não tiver acontecendo nenhum erro a gente tem que ser capaz de executar e ver esse negócio funcionando vamos testar e ver o que acontece então vamos executar aqui aparentemente não tem erro nenhum vamos lá vamos navegar aqui até chegar no nosso túnel e a gente vai chegando aqui ó apareceu o nosso túnel perceba que o nosso opa ele tá meio estranho aqui rapaz aqui as coordenadas estão erradas aqui ó a gente tem que arrumar essas coordenadas aqui o túnel tá indo mas as coordenadas tá torta ali a posição x lá então perceba que o nosso túnel ele não fica ele como ele aparece assim do nada ele vai sumir certo e de repente ele aparece por quê porque isso é a quantidade de segmentos que a gente tá vendo a gente tá lendo 300 segmentos por vez então ele só vai ser visível pra gente quando ele tiver nessa faixa dos 300 segmentos se a gente quiser que ele seja visto a uma distância maior a gente tem que colocar a quantidade de segmentos visíveis maior que 300 certo por enquanto eu vou deixar assim 300 e a gente vai ajeitar isso aqui rapaz porque esse negócio aqui não ficou legal não certo esse negócio aqui não ficou aparecendo aqui o túnel certo vamos entrar aqui no túnel ele não tá legal vamos o túnel ficou meio troncho ali vamos voltar lá e vamos arrumar isso aí eu coloquei quanto 1.3 não foi o nosso o nosso a nossa pista lá qual o valor que a gente colocou lá eu tenho que ver esse negócio lá tá 1.3 aqui certo deixa eu ver vamos ver novamente o nosso draw o túnel pra gente ver esse negócio direito vamos fazer aqui então draw o túnel em line vamos então pra line aqui aqui rapaz o problema tá aqui eu não fiz aqui vezes offsetx aqui por isso que ele ficou todo troncho ali e eu tenho que fazer se eu esqueci aqui esqueci aqui também vezes offsetx então ele ficou troncho por causa disso beleza então vamos executar agora agora sim a gente vai ser capaz de ver esse negócio funcionando de forma perfeita vamos então daqui a pouco o túnel vai aparecer pra gente por causa que a gente veio 300 agora sim o túnel tá mostrando certo vamos entrar pelo túnel agora sim perfeito lindo lindo funcionando lindamente eu vou tirar o clipe só pra você ver o que acontece se a gente não tem o clipe lá no túnel eu vou tirar ali eu vou fazer o seguinte vou dizer que o clipe aqui vai ser zero só pra você ver o seu realismo que acontece quando a gente não tem o clipe certo quando a gente não define isso por causa do tamanho da colina quanto maior quanto a colina quanto maior for a colina mais o real fica o processo porque o negócio fica estreito ó ó tá vendo é isso aqui ó isso aqui o que tá acontecendo aqui esses caras aqui são os caras que não foram renderizados ainda porque na verdade eles estão sendo renderizados aqui agora só que eles não foram vistos ainda porque ele tá depois da colina então o clipe ele tem como objetivo fazer isso ó a gente vai ver que quando a gente for chegando aqui ele vai se ajeitando ó vamos indo ó ó ele vai se ajeitando ó por quê? ó porque agora a gente tá conseguindo ver ele depois da colina certo? então esse cara aqui ó o problema tá aqui ó sem o clipe a gente tem esse tipo de visão fica totalmente surreal porque a gente tá renderizando e por isso serve o clipe pra gente cortar o pedaço que não tá sendo visível porque ele tá depois da colina e mostrando apenas o pedaço que a gente que nos interessa por esse motivo é que a gente faz esse clipe todo aqui certo? vamos habilitar o clipe aqui novamente agora vamos executar vamos andar aqui com o nosso carrinho até chegar lá certo? a gente vai ver aqui a nossa a gente vai ver a nossa é o nosso túnel já se mostrando ali certo? deixa eu executar de novo rapaz porque por causa da gravação o negócio ficou meio lerda aqui hein? o sistema às vezes buga aqui porque é tanta coisa aberta aqui rapaz e aí ele fica meio tentando as ideias aí a gente tá vendo lá certo? aí a gente vai a gente vê o túnel sendo renderizado aí o que acontece aqui como falei às vezes o sistema fica meio lerdo mas agora parece que tá tudo show de bola beleza aí a gente vai quebra mola vamos executar mais um dar mais uma volta pra ver aí a gente vai 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 a gente precisa melhorar o nosso algoritmo por enquanto ele tá didático né? ó subindo descendo e é assim que a gente constrói o túnel então gente esse foi o nosso vídeo de hoje o décimo vídeo da série certo? essa série aqui pelo tanto de coisa que tem pra fazer eu acredito que ainda vai mais no máximo acho que mais uns 10 vídeos aí a questão é que os vídeos agora podem acabar demorando mais pra sair porque as férias tá chegando ao fim e meu tempo vai ficar muito mais reduzido então eu não sei quando é que vai começar a ser postado os próximos vídeos da série por enquanto ainda tá faltando a gente fazer ajustes no algoritmo tá faltando a gente fazer colocar aqui o nosso o nosso plano de fundo aqui fazer o scroll desse plano de fundo quando a gente for fazer uma curva pra direita ou pra esquerda ou quando a gente tiver subindo ou descendo uma colina tem tudo isso pra fazer tem colisão tem carros pra ser adicionados aceleração e desaceleração do play então é muita coisa pra ser feita certo? e por isso que eu digo que essa série dá mais aí uns 10 vídeos ainda aí mas a questão é que como eu falei agora as férias estão chegando tá chegando ao fim meu tempo vai ser muito mais reduzido então gente pra que você seja notificado dos próximos vídeos da série inscreva-se no canal se você não é inscrito novamente então se você não é inscrito inscreva-se no canal para que você seja notificado das novas novos vídeos dessa série ou de outros vídeos de outras séries se você gostou deixe seu like compartilhe também o vídeo para disseminar o conhecimento e mais uma vez fica por aqui fiquem na paz e fui